Jundiaí e Itupéva também sofreram com a chuva. Em Sumaré, o Rio Quilombo transbordou e atingiu casas em quatro bairros do município. A segunda-feira foi de muita limpeza em Sumaré. No domingo, o Ribeirão Quilombo transbordou com as fortes chuvas e causou alagamentos nos bairros Três Pontes, Jardim Primavera, São Domingo e Basilicata. Ao todo, 20 famílias foram afetadas. Elas tiveram de sair das casas, mas voltaram após vistorias feitas pela Defesa Civil. Entre ontem e hoje, foram registrados 101 milímetros de chuva em Sumaré. Mas, segundo a Defesa Civil, não houve vítimas e desabrigados. No final da manhã, um muro que ficava ao redor de um terreno cedeu, no bairro Chacaramonte Alegre. A queda levou ainda a parte do asfalto da Rua 8, que precisou ser interditada. Segundo a Defesa Civil, para as próximas horas são esperadas chuvas moderadas na região, que não devem fazer o Ribeirão Quilombo transbordar novamente. Em Jundiaí, a Avenida Frederico Ozanã foi tomada pela água do rio que corta a cidade. Motoristas tiveram que fugir do alagamento. As vias de Itupéva também ficaram submersas. Em Piracicaba, o rio que dá nome à cidade também transbordou. Independentemente se a chuva é recorde ou não, o fato é que a gente observa que todo ano, nesse período, acontecem tragédias, problemas, deixam pessoas desabrigadas, justamente por causa de um grande volume de chuva. E a gente sabe que nesse período, todo ano, vai ter um grande volume de chuva. As autoridades que não conseguem, de uma maneira eficiente, fazer um planejamento nos municípios, seja de forma local, metropolitana ou numa macro região, para resolver efetivamente e definitivamente esse problema. De uma maneira geral, todos os anos, a nossa reportagem percorre os mesmos pontos de alagamentos. Vez ou outra, tem um deslizamento num local diferente, essa coisa toda, mas que poderia também ter sido evitado se houvesse uma fiscalização e uma tentativa de remover essas famílias em locais de risco. Então a gente não consegue ver num plano de médio e longo prazo, um planejamento das autoridades públicas para resolver esse problema.